Goiare é uma cidade que fica no noroeste do Paraná, próximo de Campo Morão, Umarama e Cacicabel, a 530 quilômetros da capital Curitiba, uma cidade fundada em 10 de agosto de 1955, teve grande influência de imigrantes italianos e japoneses. Vem comigo, vamos conhecer mais um pouquinho dessa cidade. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL